Oi, eu sou o David. Bem, agora nós vamos sair aqui no site, já estamos aqui no site que eu estava demonstrando aqui o 360, na minha página, ok? Aí vem a questão, David, eu vou começar o curso de Revit e como é que eu faço para ter o programa? Irmão, pirataria? Não, você tem a Autodesk, tem uma versão educacional, uma versão estudantil, tá legal? Para que você possa baixar e utilizá-lo, tá certo? Então vamos lá, você coloca assim no Google, na pesquisa, Revit Estudante Download, acho que é assim, vamos lá, vamos ver o que ele vai mostrar. Free Softwares para estudantes, tá? Programa Gratuito do Sistema Educacional para você clicar aqui, aí o que você vai fazer? Você vai criar uma conta na Autodesk, é gratuito, não tem problema, Autodesk é uma empresa super top, tá legal? Eu já devo estar logado aqui, aí vai ficar meio sem graça, né? Mas eu vou deslogar para mostrar. Aí você vai, é não, não estou logado, aí você vai entrar aqui, ó, em assinante, ou entrar com a sua conta, ele vai entrar aqui, ó, aí você escolhe, é, ou criar a conta, né? Bom, de qualquer forma, eu vou entrar com a minha conta, é super simples, eles pedem informação básica, nome, cidade, não pede nem telefone, pede e-mail, obviamente, e é um cadastro simples e gratuito, você não precisa ter medo nenhum, tá? Que é uma licença oficial, isso é muito importante, e ela dura, se eu não me engano, por três anos, tá certo? Então, eu vou logar aqui, tá dando uma mensagem aqui de Google, que não sei o que, eu vou fechar esse negócio aqui. Então, eu vou entrar aqui com a minha conta, ó, pá, entrei aqui, se eu não tivesse, ó, pode colocar uma fotinha e tudo mais, Tá legal? Aí você cria a sua conta, aí ele vai pra cá, aí você coloca a versão que você quer, eu aconselho a 2017, mas, irmão, não perca tempo, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, então, 2018, pum, 2018. É, sistema, só tem pra Windows, ainda não tem pra Mac, linguagem, irmão, estou no Brasil, e eu falo a língua de Luiz de Camões, Eu vou falar português, ok? Aí ele vai preparar esse material aqui, olha, você pode baixar, vai dar quase 7 GB, tá legal? Instalar agora, ele vai baixar um executável primeiro, pequenino, e depois vai fazer o download de todo o material, e você terá instalado o seu Revit na sua máquina, lindo e maravilhoso, SuperPower, OverPower 10, tá? Cadê aqui, vou mostrar meu Revit aqui, aqui, olha, o Revit lindão, é aqui que você vai começar, tá certo? Ó, tudo começa aqui, lá na aula, na próxima, se você estiver assistindo isso dentro de um dos meus cursos, né, Provavelmente a próxima aula é quando você vai pegar o meu template, vai começar a sua aventura dentro do Revit, ou se você estiver me ouvindo no YouTube, irmão, comece a estudar, seja pelos meus vídeos, seja comprando dos meus cursos, tá legal? De qualquer forma, é algo que eu super aconselho, você começar a fazer, usar um programa, a última versão, eu tô usando 2017, eu acho que ainda precisa consolidar um pouquinho algumas coisas em 2018, mas eu acho que eu já vou migrar também para o 2018, ok? Eu sou o David, se você estiver me ouvindo no YouTube, compartilha esse vídeo, marca aqui, assina o nosso canal, e vamos aprender Revit! É isso aí!